E aí pessoal, daqui a pouco eu vou ser um presente de Aiva Saná. Você tá com calinção? Você tá jogando barulho? Você tá jogando barulho? Defendemos a família, a propriedade privada. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Viva! 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 Vamos dar um passeio de moto agora. Vai! É rico, 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 rico É um grande obrigado pelo presidente, vivido fora do nosso Brasil Nós amamos a nossa pátria e temos um preciso respeito dos Estados Unidos Um país acolhedor e de oportunidades Agora vamos ser fantasiados Viu, rapaz? Viu, rapaz? Viu, rapaz? Viu, rapaz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.